Ó, a cutininha vai ficar padrão, hein? Mostra, vira ela aí pra nós ver como é que vai ficar. Olha só, chinil, grafite, vai ficar top aí. Rapaz, olha aí. Ó o babadinho ali, ó. Combinar aí, vai ficar show de bola. Agora, hein? Ó, vou fazer até propaganda de graça aqui. Você vai ver quantos caminhões vai vir aqui fazer depois. Aí, ó, só ouro, hein? Agora vocês não vão ver mais as cuecas penduradas lá atrás. No varal, olha. Ficou top, hein? Chico, bacanizado, hein? Vai ficar bonito, hein? Olha aí, ó. Aqui no posto Aparecidão. Aparecida de Goiânia. O Timóteo aqui fez um... Ó se não parece a cara do Timóteo. Olha pra cá, Timóteo. Opa! Olha ali, ó. O Timóteo patenteou um esquema ali, rapaz. Vai ficar só ouro, hein? Com mangueirinho de rodoar. Top das Galáxias. Combinado com o banco aqui. E aí? O tempo! E aí? Obrigado.